Olá amigos, passando aqui para falar sobre um assunto, fiz uma pergunta com uma foto pedindo opiniões sobre a nomenclatura, a cifragem daquele acorde. Tive várias opiniões, cada uma com seu ponto de vista, e eu vou falar sobre duas delas. A primeira é o Sol, sétima maior, com quinta aumentada e o baixo um A. A partir deste pensamento, deste raciocínio, eu vou montar o acorde para mostrar para vocês como eu penso. Sol, sétima maior, ele é maior, a quinta aumentada, a quinta e o baixo em Lá. Então, para mim, este é o Sol, sétima maior, com quinta aumentada e baixo em Lá. Vocês podem ver que também uma inversão poderia ser um Si com baixo em Lá, com baixo na sétima, na sétima menor. Teve também uma outra, Lá 7 com nona, décima primeira aumentada e décima terceira. Bom, vamos lá montar o acorde. Lá 7 com nona, décima primeira aumentada, décima primeira é aqui, então aumentada é aqui, e com a décima terceira. A décima terceira é o Faustenido, que é a mesma sexta, isso aí é assunto para um outro vídeo. Então, eu faço o Faustenido, então ele está lá. Este é o acorde. Vocês podem ver ali na foto, a gente não percebe que eu estou fazendo uma pestana aqui com o dedo 2, com o dedo médio. Então, amigos, este é o acorde. Lá 7 com nona, décima primeira aumentada e décima terceira. Obrigado a todos que estão acompanhando aí, e um grande abraço. Lá 7 com nona, décima terceira.